Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu gardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Imenso e puro é Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu gardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Amém 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 Que sorte coube a mim Por Ti, ó meu Senhor Amém És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Tu és minha porção Amém Amém Legenda Adriana Zanotto